A Conferência Nacional do PCdoB é debate, reflexão para entender os rumos do partido. São comunistas reunidos para pensar o Brasil, para pensar a luta. Adalberto Monteiro, secretário nacional de formação e propaganda do PCdoB, está envolvido nessa organização. Como é que está, Adalberto, a Conferência Nacional do PCdoB, a décima? Uma décima Conferência do PCdoB, caminha agora para a sua plenária final, para ser plenamente vitoriosa. Houve um grande debate em todo o Brasil, em torno do projeto de resolução da Conferência, que debate esse momento político do nosso país, um momento em que o setor da oposição se volta contra a democracia, descamba para o golpismo. Exatamente o PCdoB, nessa conferência, ergue bem alto a bandeira da democracia, do mandato constitucional da presidenta Dilma, e ao mesmo tempo apresenta sugestões propostas para a retomada do crescimento da economia do nosso país, a defesa da Petrobras, a defesa dos direitos dos trabalhadores, o combate à corrupção, o Congresso Nacional debate, nesse momento, a reforma política. E a nossa conferência está aqui coesa, unida, em torno de uma luta para que a democracia no Brasil seja ampliada e aperfeiçoada. Então, a expectativa é muito grande e, além de tudo isso, a nossa conferência irá eleger um novo presidente, uma nova presidenta, a camarada Luciana Santos, vai suceder o camarada Renato Rabelo, e há uma coesão, uma unidade e um entusiasmo em torno dessa sucessão presidencial, no sentido de que Luciana Santos irá liderar o coletivo militante do PCdoB para conquistar vitórias ainda maiores, baseado no legado rico que nos deixa o presidente Renato Rabelo. Alberto, muito obrigada. Joane Mota, da TV Vermelho, para você, internauta do Portal Vermelho.